MAMAKU CHIPANAS MAMAKU CHIPANAS MAMAKU CHIPANAS GOSOLAR GOSOLAR SAMMA CHO LUTULIS GOSOLAR MAMAKU CHIPANAS MAMAKU CHIPANAS MAMAKU CHIPANAS Mãe, Mãe. Fairoê, sejam Fairoê Aja bocinto Fairoê Ok, bom, bom, masolá Masolá Uis mata kue, uis Mamak kue, uis Mamak kumô Mamak kumô, mamak kumô uci panas Mamak kumô Mamak kumô uci panas, vé Masolá Masolá, Luz Masolá Ou Masolá 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 Kucumasun akebri sunat Iyek kekasih kuyen dia Rasahkan engung Nga piuwui Iyek nurung Mudulah salupang bu Bozana, Truss. Bozana, 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 Bozana . E aí, e aí, óu, they me iluminou e me nakeitim né video để sepaоздalo aí. O! Amo jodô, amo jodô, lupaku Ei, ei, não sei o que eu não me lembro Malak, 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 malak Malak, malak, malak Cintalã, não sei, sei, ei O! Música Boa noite Vamos durar, vamos durar, vamos durar, vamos durar, vamos durar a saia, é um prazer Posso lá, posso lá, posso lá, posso lá, é um prazer Sebra, semásun pengetisuso Hanım, ngitung forgiven her Masang-ngandung algo lebih lor o indium Masang-attan um dragos de saidio O que é isso? E ligado. O solan, o solan. O solan, o solan, o solan. A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mertumasun peguei sumar Ien kekasihan de tiada Masa gandum, gapil Ien duum, tudung, asadu Posola, posola Posola, mamacunggo O que é isso? O que é isso? O que é isso?